Olá, sejam mais do que bem-vindos a mais um bloco do nosso programa, onde é claro, a cada semana a gente vem trazendo alguém da área da odontologia para falar um pouquinho mais para a gente sobre essa área tão legal, que deixa o nosso sorriso mais bonito, nossa saúde bucal em dia. E agora, nessa semana, a gente trouxe para falar com a gente o Dr. Wagner Marques. Ele que vai falar um pouquinho sobre aquela área super bacana que é da ortodontia, que deixa os nossos dentinhos todos bonitinhos, alinhados. Mas o que se trata, Marina, basicamente a ortodontia? Para isso eu trouxe ele aqui. Dr. Wagner, seja muito bem-vindo ao programa. Me conta um pouquinho, o que é a ortodontia? É, primeiramente, quero agradecer a oportunidade. A ortodontia é a especialidade odontológica, que ela trata, previne e estuda as desordens, tanto dentárias como de perfil disquelético. Então, ela vai desde aquele dente que está mal posicionado, como a questão do crescimento também facial. Dr. fala um pouco para a gente. Tem uma idade mínima para se usar o aparelho ortodôntico? E quanto tempo se usa um aparelho ortodôntico? Porque a gente estava conversando aqui em off agora há pouquinho, eu falei que eu usei 10 anos o aparelho, gente. Tirei, usei mais quase um ano e meio o móvel. E aí, como é que funciona? A partir de que idade já é recomendado? E existe uma idade mínima, uma idade máxima? Não sei, lhe dizer, por favor, me corrija se eu estiver errada. A ortodontia, ela se resume mais ou menos em três fases. Tem a fase preventiva, que isso já pode começar desde a idade inicial, ali na troca dos dentes, é sempre importante. É porque é sempre importante verificar como está sendo o desenvolvimento e a troca desses dentes. Alguns casos já conseguem prevenir algumas alterações que podem ocorrer futuramente, principalmente na questão que se refere à parte óssea. Na infância, ali, a gente já consegue prever o crescimento facial, já consegue prever se vai ter alguma desordem mais tarde e já começar, talvez, a interceptar, que seria a segunda fase da ortodôntica, ou até a terceira, que seria a correção de uma má oclusão. Mas eu diria que a parte fixa, que realmente é a mais utilizada hoje em dia, ela começa ali em torno de 10 a 12 anos, a partir do que os dentes permanentes já estejam em boca. Quando ele não está nessa fase ainda, normalmente apenas se intercepta ou realmente começa a prevenir para que não tenha tanta desordem depois. Mas é sempre importante a avaliação da criança, desde os primeiros anos, seja com o donto pediatra, seja com o clínico geral, para que ele tenha condições de encaminhar para o tratamento ortodôntico assim que necessário. Acho que legal. Doutor, em média, quanto tempo se usa um aparelho ortodôntico hoje? A gente sabe que tem casos e casos, né? Mas uma média, mais ou menos? A média hoje fica em torno de 2 anos. É bastante complexo falar em média porque varia muito de cada paciente. Todo paciente é individual e o tratamento deve ser feito individualmente. Então imagina que alguns pacientes podem realmente passar de 2 anos e alguns casos podem ser tratados em apenas 1 ano. Isso vai variar muito da técnica do tratamento, vai variar também da idade do paciente e de várias questões relacionadas não só ao posicionamento dos dentes, mas também da estrutura facial. Alguns casos acabam sendo mais complexos por causa do desenvolvimento da face. Então imaginando que a face tem um crescimento anormal, vai dificultar um pouco mais. Alguns casos tem que ser encaminhados para cirurgia. Então por isso que é interessante o controle, o cuidado e uma manutenção, não digo só manutenção quando se está usando o aparelho, mas uma manutenção preventiva. Os pais tragam a criança já para verificar se vai ter alguma anomalia ao desenvolvimento dessa criança. Por falar em manutenção, muita gente pergunta e não tem como não lhe perguntar isso, é claro. Os aparelhos ortodônticos, eles causam manchas e cáries nos dentes? As manchas e as cáries, elas estão relacionadas mais à questão da higiene oral. Independente do aparelho ou não, se o paciente não tiver um bom controle da higiene oral, ele vai ter manchas, vai ter sangramento gengival e também vai ter o início de cáries. Às vezes a cárie, ela se inicia com uma mancha. Muitas vezes a gente acha que é apenas uma manchinha no dente, mas já é o início de uma cárie. Então por isso é importante a visita ao dentista, a vinda ao dentista de tempo em tempo, para conseguir verificar se tem alguma alteração. O que acontece com o aparelho? Se o paciente normalmente não escova ou não tem uma higienização correta, automaticamente, com o uso do aparelho, vai ficar mais difícil. Ficando mais difícil, vai criar mais placa, vai inflamar mais a gengiva e a tendência que realmente possa criar cáries ao redor dos bractos. Então o cuidado contínuo, a higiene, a conversa com o dentista é super importante para evitar esses problemas e depois, quando tirar o aparelho, está tudo ok, sem alteração nenhuma e sem nenhum outro problema. Bacana. Doutor, quais são os tipos de aparelhos que existem no mercado, alguns deles que possam estar auxiliando nesse tratamento? Hoje existem diversos tipos. O aparelho convencional que todos conhecem, que é aquele que é seguro, o fio do aparelho, ele é seguro por borrachinhas que alguns pacientes gostam de usar coloridas, outros usam em colores, mas esse é o aparelho convencional. Ele existe em metálico, existe em cerâmica e existe o safira. Fora esse aparelho, existe o aparelho autoligável. Esse aparelho, ele vem sendo muito usado, porém ainda existem alguns profissionais que ainda não se sentem totalmente seguros com esse tipo de aparelho, mas pela questão de finalização do tratamento. É um aparelho que inicialmente, ele realmente se trata muito mais rápido, porém a parte de finalização acaba, às vezes, comprometendo um pouco o tratamento. Isso é o meu ponto de vista. E fora esses aparelhos, existe o aparelho invisível, que não é tão invisível assim, mas são placas acrílicas que são moldadas e são preparadas em laboratório em 3D e eles vão fazer a mesma correção do aparelho fixo convencional, porém são placas que o paciente pode remover. E essas placas vão também fazer a correção de pequenos desalinhamentos, dependendo da técnica, até conseguem fazer uma movimentação um pouco maior. E o paciente pode remover. Então, o paciente tira para se alimentar, se tiver uma festa, algum evento, pode remover o aparelho. Então, é um aparelho que hoje em dia é bastante buscado para quem precisa extremamente a parte estética. Então, fora esses, voltando à parte do aparelho tradicional, existe também hoje o aparelho de Safira, que é considerado o aparelho mais estético e a Safira é um excelente material para se trabalhar. Ela é, além de ser estética, ela é mais vítrica, ela é muito mais resistente do que o aparelho em cerâmica. Na verdade, ela é uma cerâmica melhorada, chamam de Safira, porém, ela é uma cerâmica melhorada. É que ela se assemelha muito com a Safira. E, por ser uma cerâmica melhorada, mais resistente, ela acaba conseguindo ter um perfil, um tamanho da peça muito reduzido em relação à própria cerâmica tradicional. Então, isso gera menos desconforto ao paciente e um tratamento até rápido, como se fosse um aparelho metálico. Então, seria uma excelente opção estética para quem não quer ficar com toda a boca com os bractos metálicos aparecendo. Muito bacana. Olha só quantas informações legais para a gente num programa só. Pena que nosso tempo é curto. A gente poderia ficar falando com o Dr. Wagner aqui a tarde inteira, que ia ter muito assunto para conversar sobre essa área, que é uma área fantástica. E pensa, um sorriso bonito abre muitas portas. A gente já tem visto vários casos de tratamentos que têm feito maior sucesso. E, é claro que na área da ortodontia é essencial para a gente ter um sorriso bonito. Então, para você que estava procurando esclarecer suas dúvidas, a gente conseguiu esclarecer um pouquinho. Tem ainda dúvidas? Manda seu e-mail para a gente. Está aqui embaixo da telinha, que a gente já reenvia para o Dr. O Dr. já entra em contato contigo e já esclarece suas dúvidas também. Dr. Wagner, muito obrigada por estar conosco nesse programa esclarecendo um pouquinho das dúvidas. contribuindo, é claro, para o nosso bloco da saúde bucal especial, estrelas da área da odontologia. Esperamos tê-lo mais vezes conosco, esclarecendo mais dúvidas ainda. Obrigado mais uma vez pelo convite. E, realmente, como você falou, quem tiver dúvida, entra em contato, mande sua pergunta. Eu sei que são várias dúvidas e a gente está sempre disposto a ajudar. Uma das coisas mais importantes, não só da parte ortodôntica, mas de toda a parte de saúde. Não só da parte odontológica, mas é a comunicação entre paciente e profissional. O que a gente vê, às vezes, é que os vários problemas acontecem pela falta de comunicação entre os dois. Então, no momento que existe essa comunicação entre paciente e entre profissional, o sucesso do tratamento, ou até a prevenção de alguns tratamentos, será extremamente importante. Então, na dúvida, converse. Na dúvida, chame. Na dúvida, fale com o profissional. Está sentado na cadeira do dentista? Converse com o dentista. Não saia do consultório com dúvidas ou com alguma outra pergunta para fazer, porque ficou com vergonha ou porque acha que o tempo está curto. Não. Ocupe esse tempo, realmente, para tirar todas as dúvidas. Bacana. Doutor, que esteve também um tempo na China, foi um dos únicos aqui do nosso estado que esteve por lá. Conta um pouquinho para a gente dessa experiência. Eu fui para a China no final de 2014. Foi uma experiência extremamente gratificante, tanto para o lado profissional como para a parte pessoal. Até para conhecer um pouco, tirar alguns mitos que tinha sobre a odontologia na China, que se achava que a odontologia na China era mais precária, que tem essa visão, que a China é um pouco mais largada. Mas, não. Eles têm excelentes profissionais, as clínicas são excelentes, tecnologia de ponta. Porém, ainda a demanda é muito pequena de profissionais para a quantidade da população. Imagina que a China tem um bilhão e 300 milhões de habitantes e pouquíssimos dentistas. Comprado com o Brasil, que tem uma população bem menor, e tem três, quatro vezes mais dentistas que na China. Então, ainda tem essa carência de demanda de mão de obra odontológica na China, principalmente em especialistas. Então, a ortodontia lá foi algo bem diferente, porque a cultura chinesa muda muito em relação à cultura que nós temos aqui. O mais engraçado é que... É diferente do nosso aqui, por isso que eu acho o mais engraçado, que no momento que eles colocam o aparelho em boca, eles não gostam de aparecer para o público, para as outras pessoas ao redor, porque esse aparelho estava demonstrando que eles são deficientes, que eles têm uma deficiência. Então, eles têm essa coisa, eles estão bem contrários. Tanto que lá, a tendência nossa era colocar muito mais aparelhos estéticos do que os metálicos, porque eles não queriam, às vezes, mostrar de forma alguma que estavam usando alguma coisa. Então, é uma coisa bem diferente do nosso aqui, que no Brasil ainda virou uma modinha, o pessoal quer usar, às vezes, não necessitando, às vezes, as pessoas querem usar o aparelho. E lá eles fogem totalmente, porque ainda tem essa cultura de que vai apresentar, vai expressar para a sociedade que tem algum defeito. E eles não gostam disso, então é bem complexo. Mas é algo que está melhorando cada vez mais. Acredito que nos próximos anos a demanda da ortodontia na China vai crescer muito. e isso vai trazer benefícios até para alguns brasileiros, às vezes, que queiram trabalhar nesse país. Eu acho que bacana, doutor. Ah, na minha época, era chique demais usar aparelho. Ah, meninada, era tudo a mesma fase. Ah, usar aparelho era muito chique. Às vezes, a gente nem precisava usar. Ah, mas vamos colocar aparelho, né? Para ficar bonito, né? Bom demais esse nosso programa de hoje, né? É claro que, como eu falei para vocês, dúvidas, entrem em contato conosco. E a gente segue com o nosso bloco. Doutor, novamente, muitíssimo obrigada. Quando quiser, o espaço está aberto para esclarecer ainda mais dúvidas. E, é claro, falar um pouquinho mais dessa sua área, que é tão bacana, que é a área da ortodontia. Agradeço novamente a oportunidade. E estou sempre à disposição. Havendo dúvidas, tem o Facebook profissional aqui do consultório, que eu gosto de deixar super aberto. Eu gosto desse contato pessoal. Gosto de ter o contato pessoal, tanto no WhatsApp, Facebook. Então, tem dúvidas, pergunte ali, converse conosco. Ficar com dúvida é a pior coisa que tem, porque, às vezes, você acaba entrando em algumas jogadas que não precisava. Hoje, a internet tem diversos tipos de conteúdo, e nem todos são realmente 100% confiáveis. Então, nada como entrar em contato com um profissional e tirar todas as suas dúvidas. Obrigado mais uma vez pela iniciativa. e a gente fica à disposição de vocês, sempre que precisar. Imagina, a gente que agradece. Por falar nisso, tem a página do doutor, doutor Wagner Marx. Aliás, é Wagner Marx Odontologia. Entra lá, confere um pouquinho. E, é claro, saiba um pouquinho mais dessa área tão bacana. E a gente, é claro, continua com o nosso programa. Está recheado de coisas boas para você. Rodo VT. E, é claro, está recheado de coisas boas para você.